Fala perfumólatra, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Adriano Guimarães e trago pra você a resenha de um dos perfumes mais pedidos aqui no canal, que é um lançamento muito aguardado e muito querido. Humor à vista da Natura, perfume muito bacana e muito bem acabado. Logo na abertura, esse perfume tem um acorde da bebida Moscow Mulle. Essa bebida é composta basicamente de limão, gengibre e vodka. Então a gente sente esse acorde dessa bebida, realmente é muito evidente. Acrescido também de hortelã e uma pitada de toranja. Ficou assim, muito legal. Uma abertura que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, super original. A Natura já começou acertando muito por aqui. Pena que essa nuance dura pouco. Então a gente tem aí 5 minutos desse acorde maravilhoso de Moscow Mulle, junto de outras notas aromáticas e frutadas. E nessa etapa ele exala bastante. Ele toma conta de um ambiente, de uma sala pequena, sem fazer muito esforço. Achei isso muito bacana. Agora esse acorde de Moscow Mulle e as demais notas começam a se dissolver e dá entrada para outras notas do perfume. No caso é uma lavanda discreta, um jasmin bem aquático e o vetiver. O vetiver é esse que fortalece ainda mais essa nuance de bebida alcoólica que o perfume tem. E mantém também o frescor e começa a trazer mais uma base amadeirada. Esse vetiver depois começa a fazer uma duplinha dinâmica com uma nota chamada Lada Null. Essa nota é uma resina quente, sensual, confortável, mas não é de gritar muito no perfume. Claro, depende de quanto você usa, de como que é a dosagem. Mas no caso do humor à vista é bem contido para que o perfume não perca essa característica de um perfume dia a dia. Nessa etapa ele não tem muita força, mas mesmo assim ele é bem evidente. Parece que o perfume morreu na pele, mas isso é um ledo engano porque o nosso olfato satura muito rápido, porque é um perfume muito gostoso e a gente habitua muito rápido, a gente acostuma rápido. Nessa etapa eu estimo algo entre 3 e 4 horas de fixação. E uma projeção de aproximadamente 1 metro de raio, independente do local que você estiver onde vem a corrente de vento. Até mesmo se você estiver parado, sem nenhum tipo de corrente de vento, ele exala nessa distância de um raio de 1 metro. O mais interessante do perfume, além desse acorde de Moscou Malho, é a sua secagem. Ele tem uma base muito bem definida e densa. Além do lado da Duny do Vetiver que já foram citadas as notas de corpo e contribuem para que essa base tenha ainda mais força, ele tem mais 5 notas de couro, sândalo, âmbar, almíscar e patchouli. Todas essas notas deixam o perfume assim, mais denso, não fica um perfume apagado e segura muito bem a onda por mais 4 horas de fixação. Totalizando aí aproximadamente 8 horas. Um resultado espetacular, tendo em vista que ele é um perfume dia a dia. Algumas considerações para vocês. Primeiro vou falar do perfume. O humor à vista foi uma decisão muito acertada da Natura. Apesar de ser um perfume de entrada, ele tem um valor agregado muito grande e acabou sendo vendido para o consumidor final por um preço bem baixinho, bem em conta. Isso já ganha pontos de sobra em qualquer quesito. Muito legal e a Natura está de parabéns nessa criação. Segundo ponto é similaridades. É claro, sempre alguém vai fazer alguma comparação ou me perguntar qual perfume ele se parece. ou se assemelhe ou lembre em algum determinado momento. A minha resposta é... Tem nuances do Polo Blue, da Ralph Lauren, e do Aqua de Dior, de Dior de Armani. Só. Mas são nuances, tá? Não creio que ele seja um perfume inspirado em ambos. Em algum determinado momento até pensei. Mas, depois de testar e avaliar o perfume, de sentar, avaliar nota por nota, experimentar cada sensação, aí eu vi que ele já é bem diferente dos demais citados. Terceiro é performance, desempenho. Bom, como citado, oito horas de fixação e um perfume de até cem reais, de uma categoria intermediária de entrada que a Natura tem, é mais do que suficiente. Se não for dizer, ótimo. Porque é acima do que é o esperado. Muito, muito legal, mesmo da parte da Natura, entregar um perfume com tão bom desempenho. E o mais engraçado de tudo é que muitas pessoas que têm certo preconceito com marcas nacionais, se sentem esse perfume, perguntam. Que perfume bom? Qual que é? Se você quiser mentir, fique à vontade. Porque é bom que a Kala, né? O Kala das Preconceituosas. E, sinceramente, ele é surpreendente. Não obstante, entrou na minha lista dos melhores perfumes do mês de setembro. E um dos melhores também que a Natura já fez neste ano, e contabilizando no ano passado também, e contabilizando todos os tempos. Foi uma decisão muito feliz e acertada. E, mais uma vez, meus parabéns, Natura. E aí, gostou do vídeo? Você acha que foi muito bem explicado? Acha que faltou alguma informação? Comenta aqui, vamos interagir. Já conhece o humor à vista? Conta pra gente aí as suas impressões. Deixa o pessoal aqui participar do vídeo, começar a interagir, saber o que você pensa do perfume. Se vale a pena, se não vale. Se fixou bem, se não fixou. Em mim, graças a Deus, o resultado foi muito bom. Logo dito tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui, e agradeço desde já a sua participação. E não se esqueçam, hein? Clicar no gostei, se inscrever no canal, e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fique com Deus, e eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.